Bom dia, bom dia, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em busca de um lugar novo pra tá fazendo uma pescaria Paramos o carro aqui numa primeira ponte, gente, aqui ó Mas essa primeira ponte não vai ser possível, a gente tá pescando Porque o rio tá muito cheio, gente Tá muito cheio, então assim, ó Tem uns caiaqueiros descendo ali, pra vocês verem A água tá vindo aqui, ó, onde tá o mato, então tá muito cheio Aqui não vai tá dando pra gente pescar Mas a gente vai tá em busca de outra ponte que tem ali na frente Ali na frente tem mais uma ponte que a gente vai tá indo lá Pra ver se a gente consegue pescar Hoje eu estou com o cara limpo ali que já tá reclamando do sol Vai do rio Hoje tá uma lua pra cada um Tá, tá um sol pra cada um, gente E o outro tava ali, ó, vendo se a gente consegue O local ali, mas não achou não, né amor? Achou? Vamos ver se tem outra ponte ali na frente Vamos ali pra frente pra verificar se nós achamos lá agora Então bora lá E hoje nós tá de motorista Chegamos em mais uma ponte E agora a gente vai ver se dá pra gente tá pescando aqui, né Ó, vamos ver Ó, tem um pescador lá no cantinho E aqui a água parece estar até mais bonita do que na outra ponte Acho que na outra ponte a água tava um pouquinho suja E aí, ó, acho que aqui dá, não dá? Olha, pessoal, chegamos aqui no lugar que a gente vai pescar E aqui a gente vai falar um pouco silêncio O Hudson já tá medindo as varas ali O véio Correu Jogando aqui uma quirelinha, né Isso, o véio vai jogar a quirela Já correu um peixinho ali, né E aí, parece ser fundo, hein Parece Eu achei que ia fundo Eu achei que ia bem fundo Jogou bastante quirela aí pra chamar, né E essa quirela, gente, é lá no cantinho da pesca E a bicha é grossa, ela é boa É Aquelas farinhas que vão lá demais, né Ela é bem grossinha Vamos tá servando aqui esse local Pra gente tá fazendo a nossa pescaria, gente Esse local é um novo Tem um resto de sombra bem aqui Dessa árvore aqui, todinha É a única sombra que tem na beira do rio, todinha E é bom que dá pra nós pegar, ó Colocar as varas ali, né, véio Botar piaba, joga pra lá E deixa ela armada ali Porque nós não trouxemos o... Como é que é o nome? Sininho Nem o porta-vara Nós não trouxemos o sininho nisso Aí nós colocamos ela ali E remessa pra lá Vai dar certo Já tô vendo aqui as estratégias De novo, faz de novo Olha aí, galerinha A minhoca do cantinho da pesca não tem erro Olha a grossura dessa minhoca A bicha... Não tem erro Vocês podem comprar sem medo, gente Que não vão passar a perna em vocês, não Precisa nem olhar Quem acompanhou aí o canal nos últimos dias sabe Sabe, não? Tem lugar... Eu não falo a loja pra não queimar mais Não queimar mais Mas sempre que vocês for comprar minhoca Mesmo no cantinho da pesca, confiram Não no cantinho da pesca a gente nunca teve esse problema É sempre assim Não olhamos Não nem olha A gente só vai lá e pega mesmo, né? Essa aqui é aquela minha... Califórnia, né? Califórnia alguma coisa assim Não sei, eu sei que essa aqui é top É lepa Vou pegar e comprar ela sem medo Gente, é a coisa que não tá fácil não Porque tá um aqui, peguei Quando ele puxou a própria piaba que ele jogou O outro aqui Beliscou, beliscou Aí beliscou Aí quando pensei que não A piaba não vem nem mordida Foi a própria piaba que queria sair fora É difícil Foi enganação Eu vou falar uma coisa de vocês Quem tiver seus rios aí, suas lagoas Que valorei, gente Porque... Pra nós é difícil Eu vou falar uma coisa pra vocês Pra vocês Um dia ainda A gente vai morar num lugar muito bom de peixe Com certeza Se Deus quiser Porque eu não aguento essa vida aqui mais não, gente? Tá puxado Essa vida aqui, nossa Errou, velho Nada Tá difícil, porque... Nem peixe, né? Nem piaba, né, velho? As piabas eu tô vendo agora Eita, Nortáfio Tava batendo as piabinhas aqui, gente Mas as piabas não entram, não Tem um pescador ali, olha Eu tô com vontade de gritar Ei, moço, pode ir embora Tu só vai se queimar no sol Gente, essa aqui é a única sombra que tem Meia chave E as piabas menor ainda E assim, as piabinhas Mas não entra Eu queria pelo menos puxar, né? Só pra brincar Mas... Não foi dessa vez, né, amor? Não, não foi, não Até agora Isso, até agora Eu coloquei minha vara ali, ó Joguei lá no meio do rio Pra ver se pega um peixe, alguma coisa Um mandio, sei lá Vamos tentar aqui A esperança é a última que morre Ó, pessoal Vamos, estamos organizando nossas coisas aqui Que a gente vai procurar outro lugar Vamos procurar outro lugar Eu não quero saber de conversa, não, gente Porque aqui tá ruim, viu? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim Ninguém pegou nada Nem beliscou na vara de ninguém Só teve uma mentira aí O quê? O peixe meu puxando É, realmente É uma mentira E assim, gente Vamos ver o que que acontece Vamos tentar outro lugar Até o véio hoje tá triste Ah, tá difícil Tá triste hoje, não tá, véio? Hoje tá complicado Ah, eu tô querendo mais não Quero ir-me embora Ah, lá Gente, tá Tenso É, vamos A gente vai atrás, né? Se a gente não pegar mesmo Não foi por falta de esforço Oi, pessoal Chegamos aqui O véio já desceu pra ali Tu tá com minhoca? Olha, aqui tem uma cerca Muito mais que a gente pega, né? Que a água já tá um pouquinho mais escura, né amor? Piaba tem, né? É Piaba tem Já tô vendo aqui a vixa batendo no meio do coiso Vamos ver se vai entrar É Rapadura é doce, mas não é mole, não Gente, não vai dar certo aqui também não Gente, só tem engancho É Como é que eu digo aqui Vamos sentar Ah, véio, olha Quando chegar na hora do almoço Eu vou chutar a farinha no meu prato Pra não Pra não ficar com fome Que gente, a gente trouxe arroz Trouxe um bife também, né amor? Trouxe, graças a Deus E esquecemos uns tomates na geladeira É isso aí Esquecemos o tomate na geladeira, então Vamos Procurar um lugar melhor, né? A gente tá na procura Vamos achar Vamos Tchau, piu Salamassal Já estamos, gente Em outro local Ih, o que que acontece? Tô aqui, ó Não tem nada do meu lado Já estamos, pessoal Em outro local E o que que acontece? Primeiro arremesso Vai já atuar a linha Será que é um bom sinal? Ela parece que tá beliscando, né? Qual? É a corredeira só Não, tá beliscando Aqui lá é beliscando Eu sei lá Corredeira não Olha lá Tem uma varinha ali beliscando Eu acho que é só corredeira Não é só corredeira não Quando é corredeira você percebe Você sabe o que é corredeira É, comeu mesmo Comeu? É, então tá Comeu, né? Então vamos Falei Um bom sinal, né? Vou colocar uma chubadinha maior nela Agora a gente vai pegar E vai jogar a linha aqui dentro Dessa água Vamos pegar peixe, amor Vamos pegar peixe Porque, gente Tá muito quente Que eu tô sabendo Nem o que que eu tô falando mais Tô desorientada De tanto calor Tá calor mesmo Tá muito quente Agora eu vou colocar meu anzol dentro d'água Como é que é a história, velho? Eu já tô guardando a chumbada Só o Rúdio tá com a vara dentro d'água Porque eu já desisti também Tem uns 20 minutos Eu tô acreditando, velho Eu vou soltar até se as piabinhas Tá vindo embora Pode soltar, velho Eu não acredito não De roça Olha, gente Calma aí Solta aqui as piabinhas Foi pra vida Olha lá Ouro Viveiro Costa, dourado Costa Vão viver Morreu Só um que morreu Mas a doura está ficando Gente, agora a gente vai começar A gente vai começar a fazer nosso almoço Porque eu tô com fome Fica bobinho, né? Aí que dourado é o catamento, né? Ela fica bobinho Não dá pra ver, não Não, eu não vou desistir, não Eu vou continuar aqui, velho Mas vamos fazendo a comida, né? Vamos, tem que começar Não sabe nem pra onde é que vai, né? É Eu estava querendo não acreditar nisso É, amor Mas não tá fácil, não? Não tá, não Sério mesmo Chega a ser triste, né? Também não tá acreditando nisso, não Chega a ser triste Mas é a nossa realidade, né? É verdade Cada um com seus problemas Nosso problema aqui é não ter peixe Então, se quiser que se vire Com nossos problemas Cada um com seus problemas E nós com o nosso, velho Tem uns cabos aí que tem um preconceito no mandio E nós aqui querendo pegar um coitado no mandio Tem, tem gente que tem preconceito com o mandio E nós aqui doido pra pegar o mandio, moço Principalmente o lepa, né, velho? Gente, eu não tô nem aí Se quiser vinho pequeno, grande, de qualquer tamanho O importante é puxar, né? Até cascudo Se tivesse eu pegava, gente Eu não gosto de comer cascudo Nem aquele cascudão abotoado Nem um cascudinho preto Eu não gosto de comer, né? Mas eu pego Não tenho preconceito não O importante é tá puxando o peixe Não quero saber o que que é O importante é tá puxando Tá brincando, se divertindo Agora não pegar nada Aí é demais Não, eu desisti o meu Porque eu já tive que amarrar duas vezes Não enganchou, já é que não Não enganchou, não Mas eu acho que ia comer, já quer ver? Deu umas três briscadinhas fraquinhas Acho que é piaba, não é mandio não É, as piabas não é mandio não As piabas estão acabando Agora vamos preparar nosso almoço Vamos preparar nosso almoço mesmo Que é melhor Pessoal, já coloquei o arroz no fogo Já tá fervendo Agora eu vou tampar ele É... Eu tava esperando esses burris Que colocar o arroz no fogo Mas ninguém quis colocar Eu falei, ah, quer saber de alguma coisa Tu é com fome Ah, era? Ah, era Inteirinha, do mesmo jeito a minhoca Inteirinha mesmo Mas ela vai voltar pra ir d'água Ela não é se governa Eita, aí Eu não desisti não Eu já tenho isso aqui Eu vou levar lá pra casa Pra colocar na composteira Nossa aqui já aposentei também Existiu, velho? Pois vai, já desisti Misericórdia Vamos só comer, né Que eu tô com fome Não, e o bonito Eu falei, eu vou colocar esse tomate aqui na geladeira Pra não estragar Esquece ele lá O tomate e o pimenta na geladeira Não vai estragar não Mas tem um mi aqui Que o bicho tá ficando É preto já o mi Misericórdia Olha lá Pelo menos Até nasceu o mi Nasceu o pé de mi Eita, mano Nasceu até o pé de mi, rapaz Vou te falar, é difícil O importante, gente É que nós estamos aqui na beira desse rio Nessa sombra boa Pelo menos tem sombra aqui Ó Tem sombra Tem passarinho cantando Tem arroz aqui, ó Esse barulho É bom do arroz, ó Barulhinho do arroz Fervendo é top demais Sinal que a comida tá ficando pronta É Agora é só Arrochar pra gente fazer O restante da comida Que a gente só trouxe um fogão, gente Só esse fogão que vem Então tem que esperar o arroz ficar pronto Pra fazer o outro Hoje não tem salada Tem cebola Quem quer salada de cebola Levanta a mão Só cebola Quem ali espera não vai levantar Levanta a mão, não Tu acredita? Vai levantar a mão Tá levantando, não? Não Tô matando aqui a arma de coca Ninguém quer Eu ia falar que porra de salada de cebola é essa Ninguém quer salada de cebola, gente Eu vou ter que chuchuchar a farinha no meu prato, velho Porque não tá certo, não Porque só tem arroz e carne e farinha Não, então tá bom Arroz e carne e farinha tá ótimo A farinha vai substituir a salada É, pronto Espero que vocês não tenham comido a farinha toda ontem Não, não Comeu não Eu comeu um pouquinho Foi, a farinha tá bem Top demais a farinha Ah, tá Bora lá Vamos continuar aqui Arrochar a nossa comida então Galerinha, vocês não vão acreditar no que aconteceu Vocês vão acreditar que eu sou bom O Ruti pegou um mandizão Olha aí, gente, ó Vamos soltar ele, tá, gente? Que lepa O único O único da pescaria Desde que hora nós estamos pescando? Desde sete e meia Da manhã Agora são duas e meia da tarde Saiu o primeiro Não é falta de esforço Não é falta de esforço, não, gente A gente se esforça demais Pra mostrar os peixes pra vocês Mas a nossa região Ela é diferente A nossa parte do Goiás É, a nossa parte Não, assim Não é nem isso, cara Na verdade A gente não pode generalizar, não Porque tem peixe Tem peixe Mas tem dia que não sai Aqui a gente já chegou aqui Pra pegar trinta pra mais Desse aqui, ó Só que grande Hoje Não tá saindo nenhum Teve um dia que nós passou Meia horinha nesse lugar E pegou seis E ligeiro Grande Grande E é isso aí, gente, ó Eu vou voltar de novo Vou jogar e vou pegar mais Isso Pegar pela coisa Isso Gente, você tinha visto Esse homem sorrir hoje? Não tinha sorrido hoje? Ô, esse homem não tinha sorrido Tá até capinando aqui o mato A coisa tá rame aqui, ó Olha, gente Ah, graças a Deus Ele jogando lá Ele tá capinando, jogando Vai bater lá na minha linha lá embaixo Lá não enganha Vai dar enganche, né? Vai dar o que já Chamando o peixe Chamando o peixe Fazendo a seba natural É, jogando a semente Do capim lá, é, velho? E é isso aí? Olha, galerinha Vou tá colocando Nossa carne na chapa Ó Agora vamos tá acrescentando o sal Ó Gente, esse sal é sal de parrilha Por isso que ele é fininho assim Ó Agora aproximando Enquanto eu tô aqui assando carne Olha aqui, ó Tô pegando peixe É um deboche mesmo, gente Eu tô desumido Pegou peixe Só ele que pegou peixe hoje Mais ninguém Não E pescar no dia de hoje Pegar peixe é pros frascos e oprimidos Tá difícil, não tá fácil não, gente Tá fácil não Mas o peixe veio aí, ó Mais um peixe Graças a Deus Não vamos sair desse vídeo sem peixe Olha, ó E tu, velho? Vai colocar a tua varanda, né? Não vou nada Desistir, velho Desistir Eita, esse Tá doente, velho Tá não Machucou o pé na hora que tu caiu no buraco Tá bom, o peixe tá bom Aí, pessoal, ó Mais um Mais um Terceiro já de hoje Enquanto eu tô só aqui, ó Enquanto esse malandro tá ali, ó Chamando no churrasquinho ali na carne da chapa E eu tô aqui, ó Não desistir e o peixe saiu Top Gente, essa aqui tostada não é minha não, tá? É do véi É que eu tô organizando aqui pra ele, ó Não é minha não, é do véi, tá? A minha é daquele ponto que nós sabe Do véi aqui a gente faz do jeito que ele gosta, né, véi? Nós não estamos com fome não, não? Não Ô, galerinha, agora eu vou tá me servindo Vou tá cortando a minha carne aqui, ó Porque aqui hoje foi assim Cada um cortou a sua, né? Ó O véi lá, gente, com dois pratos lá comendo, ó Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você Quando a gente vem pra cá, a gente traz quatro pratos Um pra mim, um pra Mariana, dois pro véi lá, ó É porque ali é um pra carne, um pra arroz e uma farinha É porque ele fala que, na verdade, é que ele não vai repetir Aí ele coloca dois Aí ele já pega dois logo de uma vez Tá tudo certo, né? Pra não repetir, né? Pra não repetir, né, véi? Não repetiu? Não Colocou só uma vez? Só uma vez Deixa eu mostrar pra você como é que ficou isso aqui Olha a suculenta dessa carne Hum Hum, muito macio, ó Hum É amarelo, não vai ficar só na carne Hum, hum O arrozinho tá aqui, ó, gente Foi o que não, tá? O arroz? Foi tu, véi? Não Ninguém vai se acusar Porque o bicho ficou meio papado, né? Isso Mas vocês passam lá no vídeo lá Que alguém deve falar assim O arroz que alguém aqui tá fazendo Hum É triste, né? Esse pessoal Vamos Colocar pra cá Porque, gente, hoje a gente tá aqui num espaço muito pequeno, né? Hum Espaço pequeno, eu despeque É lá embaixo Vai cair Coloca uma coisa e cai outra Não vai segurar, não Vai Olha o meu pratinho Vou chutar um pouco de farinha aqui, né? Porque Voltou o tomate, então vai farinha mesmo Pois é, pra nós trazer o tomate, o tomate ficou A gente tá lá na geladeira Ficou, esqueceu do tomate Nós sempre traz Tomate, cebola E arroz, né? O pimentão é mais difícil de vir E eu vim mais dessa vez, não veio não Não veio não Ó Farinhazinha com a carinha A gente tá muito mole, ó Carinha molinha, molinha, molinha mesmo Hum Tá top demais isso aí E os passarinhos cantando Tá tudo bom? Eles tão cantando e é alto, né? Não é baixo não Hum Tô suando, meu Tá quente hoje Não tem pimenta, Mariana Não, não tem pimenta hoje não Porque eu tô Tá quente já demais É perigoso passar mal Tanto calor Ó Hoje não tem verde do galego Mas tem farinha do galego É, farinha do galego mesmo E pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like aqui Se inscreva aqui no canal E ative o sininho E não esqueça de passar nos canais Rutsu, Pescador e Veio do Rio Original E até o próximo vídeo Tchau, tchau Que eu vou sentar ali pra comer, pessoal E fiquem com Deus Tchau, tchau